Que beleza, agora é com a gente com as notícias do Outro Tietê, porque hoje é quinta-feira, é 15 de dezembro. Bom dia, São Paulo. Nós somos de uma senhora mexida com o caso, com a professora de madrugada em Itacoaquecentuba. Nesse momento, técnicos da CEPRESB, homens do Corpo de Bombeiros e agentes da Petrobras estão em um posto de combustível, onde houve vazamento de tentativa de furto. Os bombeiros não passaram detalhes ainda, mas disseram que não é nada muito grave não. Já estão só olhando para conter esse vazio. O posto fica na estrada do Bom Sucesso, no bairro Rio Abaixo. E olha que por falar em combustível, a gente traz aí uma notícia nada agradável. Ainda mais que é para quem roda e vai para São Paulo direto. E aí o caso, então tá muito caro. Mas eu tenho o que fazer, a gente trabalha, precisa disso, né? Então vai ser assim. O preço da gasolina mais uma vez subiu. E para ajudar tudo, precisa também. Sobra o etanol, que também tá puxado. Vamos fazer o quê? Para a gente que trabalha e precisa, né, de transporte. Porque aumenta a gasolina, aumenta a passagem, aumenta tudo. E automaticamente aumenta tudo no mercado. A Petrobras anunciou essa semana o reajuste no preço da gasolina em 9,1%. E do diesel, 9,5%. A explicação é a decisão pela variação do câmbio e dos preços do petróleo. Em Mogi das Cruzes, um levantamento da ANP, Agência Nacional de Petróleo, entre os dias 4 e 12 de dezembro, indica que existe variação do preço da gasolina, entre R$3,27 o litro e R$3,79, com preço médio de R$3,47. Já o diesel está entre R$2,79 e R$2,99 o litro, com preço médio de R$2,89. Nesse posto da cidade tem uma tabelinha para ajudar o cliente. E pelo menos aqui, a gasolina ainda compensa mais, mesmo reajustada, do que o etanol. A gerente explica que não teve como não repassar o aumento. O cliente reclama, a gente tenta contornar de outra forma, dando bom atendimento, porque o preço, infelizmente, a gente pagando mais caro, tem que vender mais caro. Cansado de tanto aumento, o Guilherme trocou o carro pela moto, muito mais econômico. O carro que chega a só R$400 por mês, na moto, coloca o barripim, mas não chega a R$150 por mês. Uma diferença brutal. Maravilha. E aí com esse dinheiro que sobra, você aproveita para fazer outras coisas. É, financiamento da casa, aí vai acertando outras coisinhas, dá para aumentar um pouquinho mais no conforto. Agora imagina como é que ficam os taxistas nesse drama. O Nildo roda uns 80 quilômetros por dia, em média, e já está fazendo as contas. Quanto você acha que você vai gastar só disso por mês? Quanto vai ser o seu prejuízo aí? Mais ou menos. Ó, no dia eu tenho uma base mais ou menos de R$50, R$60. Com esse reajusto aí, gastar um pouco mais. Calculando já uns R$70. A boa notícia para quem precisa desse serviço é que a tarifa bandeirária não vai aumentar por enquanto. Em compensação, são pernas que vão arcar com o prejuízo. Por enquanto, não tem nada, entendeu, nos nossos planos em fazer essa capacidade de usuário, até mesmo porque a crise, o problema que a gente está enfrentando também do transporte clandestino. Então, se a gente for repassar tudo isso para o usuário, aí se torna inviável, né? A nossa tarifa para o usuário, né? Então, o prejuízo vai ficar com os taxistas mesmo, com certeza. É, não está fácil não, né? E tem mais um recado para os motoristas. A avenida Romilda Picorari-Nor, conhecida como Estrada Velha de Sabaúna e Jonas Cruzes, foi totalmente interditada pela defesa civil. De acordo com a prefeitura, um deslizamento de terra que ocorreu por causa das chuvas no fim de semana, deixou a via intransitária. A interdição se bastiona na pista sentido Sabaúna. A previsão é que a interdição dure pelo menos 30 dias. Nesse período, tem mudanças no transporte coletivo. Se você pretende chegar ao distrito ou sair de Sabaúna de ônibus, deve usar as linhas E-691 e E-692. Para os motoristas, a opção é a Rúdoria de Morarema, onde tem acesso ao distrito pela avenida José Pinheira Filho. E a delegacia seccional de Mogi das Cruzes prendeu 82 pessoas e apreendeu 15 menores de idade em 24 horas. Olha, esse é o resultado da operação Cidade Segura, feita em municípios do Altietê. 57 suspeitos foram presos em flagrante por vários crimes, mas a maioria, 35 ao todo, foi pega enquanto fazia o tráfico de drogas. E os policiais ainda apreenderam 4 quilos de vários entorpecentes. Outras de 8 e 5 pessoas foram presas por que eram forajadas da justiça. Elas haviam cometido desde furtos até homicídios. Os menores apreendidos têm entre 12 e 17 anos e vão para a unidade da fundação de casa. Já os 82 adultos presos serão levados para os CDPs de Mogi das Cruzes e Suzano. E agora a gente traz informações do tempo, esse tempo malucão, né? Tava um calorzão ontem e hoje de manhã já esse frio, não é pra qualquer um não, hein? Vamos dar uma olhadinha lá fora? Olha só, são imagens ao vivo aqui do distrito de César de Souza. Em Mogi das Cruzes, a gente percebe que o céu aí tá bastante carregado. Chuves como hoje de manhã, caiu aquela garoa aí durante a madrugada. E durante o dia todo vai ser assim, essa chuvinha fraca que vai e vem, resultado aí de uma frente fria que já tá indo embora. A temperatura cai em relação aos últimos dias, agora faz 16 graus. E a máxima hoje nas cidades da região, olha, não passa dos 22 hoje, hein? E agora a gente fala de cultura. A Escola de Artes da Associação de Moradores do Jardim Juliana, Vila Pauliceia e Vila Nova Suíça apresenta no sábado um espetáculo anual no Teatro Vasques em Mogi das Cruzes. Esse assunto é destaque no G1 e a Jamile Santana tem mais detalhes pra gente. Olá, bom dia. O espetáculo ganhou o nome de Bravô e é uma homenagem ao Universo do Ciro. São 100 alunos envolvidos na apresentação e eles têm a partir de 6 anos e prometem divertir o público com dança, teatro, balé e música. A novidade é que até mesmo a trilha digital foi contosta pelos alunos do curso de violão e musicalização. A AJPS foi fundada em 95 e desde então desenvolve vários trabalhos sociais e artísticos no distrito de César de Souza. A produção do espetáculo cultural começou em 2001. As apresentações costumam lotar o Teatro Vasques. Os ingressos antecipados pra apresentação deste sábado custam 20 reais. Se ainda tiver disponível no dia, o preço será de 40 reais. Os ingressos podem ser comprados no Teatro Vasques ou na associação que fica na rua Catarina Carreira Marcato 740 em César de Souza. Não, só tenho uma grande ideia. Põe-se a São Paulo da TV Diário. Valeu, Javili. E fim de ano também tem as férias da criançada, hein? E o que fazer durante esses dias de descanso, hein, da molecada, hein? O programa Super Férias do SESI pode ser uma boa opção. Olha, dá pra praticar esportes, atividades lúdicas, além de fazer novas amizades, que bacana, né? E as inscrições já estão abertas aí nas unidades de Mogi das Cruzes e Suzão. Então, quem tem mais informações pra gente é a Sandra Redigo. Sandra, bom dia. Bom, crianças, a partir de que idade aí que podem participar aí dessas atividades, hein, Sandra? Bom dia. Bom dia, William, bom dia a todos. Crianças com idade entre 4 e 13 anos. Claro, tem que fazer inscrição, acompanhado de um responsável, levar a documentação, mas de 4 a 13 anos. Aí é só escolher um dos módulos, uma das semanas, porque essas atividades são dirigidas em 4 semanas. Pode fazer todos os módulos, não tem problema, mas tem que se inscrever para cada um deles. Nós estamos aqui com o Marcos, ele é gerente administrativo do SESI aqui de Mogi das Cruzes. Marcos, explica pra gente que tipo de atividade as crianças vão fazer nessas super férias. Bom dia. Bom dia a todos. Serão diversas atividades de recriação, lazer, tendo como lúdico a nossa base, a referência. De segunda a sexta, as crianças poderão desenvolver atividades como lá na piscina, diversas palestras, sempre com essas palestras com uma visão de orientação. Por exemplo assim, elas vão fazer o que? Natação, vai ter vôlei, explica, fala um pouquinho pra gente quais são as nossas atividades. Nós temos várias modalidades no SESI Mogi das Cruzes. Dentre elas, elas vão ter clínicas de polo aquático, de natação, atividades como piscina, nas quadras serão utilizadas e desenvolvidas várias atividades. A criança precisa levar alguma coisa, algum material ou tem tudo lá? Não. Tudo, ela vai se utilizar de todas as dependências do SESI. Quando ela for fazer as atividades, ela não precisa levar o responsável, né? Ou precisa, porque na inscrição precisa, mas lá nas atividades? Não. O responsável vai apenas entregá-la no SESI, ela ficará às quatro horas conosco, tá? E depois ele passará pra retirá-la. Paga, né, Marcos? Sim. Há uma contribuição de R$ 50,00 para os contribuintes e R$ 86,00 para os não contribuintes, considerando a semana, como você bem colocou, os módulos. Isso por módulo ou para o período todo? Durante a semana, ele pagará esse valor que eu acabei de falar. Mas também há possibilidade de fazer diárias. Muito obrigada pela sua participação. Anota aí rapidinho, então, o telefone do SESI aqui de Mogi das Cruzes, 4723-69-169-12, é de 2 a 27 de janeiro aí, essa temporada de férias. William, o que é isso? Tá certo, Sando, obrigado pelas dicas aí. Bom dia de trabalho pra você. Olha só aí, depois de dar esse recado aí pra quem pensado que vai estar de férias, é hora de falar das festas de fim de ano. Primeiro, uma notícia que não é muito boa, não é? Que as ceias, depois de... Devem pesar um pouquinho mais aí no orçamento, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas prevê que a ceia de Natal fique cerca de 10% mais cara esse ano. Mas os consumidores aqui da região já pensam em algumas estratégias aí pra economizar. Nozes, Damasco, Uvas Passas. Essas são algumas das opções mais procuradas pra complementar a ceia de Natal. Neste bloco, no mercado municipal de Mogi das Cruzes, ainda há muitas outras opções, como o fico seco, tâmaras e pistache. O seu Sebastião trabalha com isso há 14 anos. Me conta que a procura por esses produtos sempre aumenta nessa época do ano. É uma época festiva que você reúne a família, os amigos. Então, as frutas secas fazem parte da ceia de Natal, né? A dona Magali costuma comprar castanhas pra poder controlar a glicemia, mas já tá aproveitando pra ficar de olho nos preços pro Natal. A gente costuma fazer uma pesquisa de mercado, né? Porque com a crise que tá hoje em dia, fica difícil. Segundo a FGV, a ceia de Natal vai ficar 10,19% mais cara este ano. Os maiores responsáveis por isso são o azeite, com um aumento de 17,52%, o vinho, que subiu 16,95%, e as frutas frescas, que estão 16,91% mais caras. Com isso, a intenção de compra dos consumidores não é das melhores. Pra gente vai comprar, mas é bem menos, entendeu? Já tô vendo por aqui que já não tá fácil. A ceia, você tá falando das frutas frescas, mas já não tá parte de aves, carnes. A Letícia casou há seis meses e dessa vez o Natal vai ser na casa dela. Primeiro, responsabilidade em receber toda a família e pra isso vai dividir a despesa, pra que todo mundo possa aproveitar, sem gastar demais. Um leva uma fruta, outro leva outro, leva uns doces, uns salgados. Não me encarece tanto, porque realmente o preço este ano tá bem salgado. É, e por causa das festas de fim de ano, a feira noturna no centro de Pugidas Cruz, olha, vai estar mais animada. Hoje começa uma programação especial e a atração é o cantor sertanejo Vicente Vencedor. E na próxima quinta tem a chegada do Papai Noel e a apresentação de Lúcio Negrão, que faz o cover do Elvis Presley. Na última quinta-feira do ano, que vem a dia 29 de dezembro, o Lúcio Negrão volta pra dar ritmo aí aos clientes e feirantes. A feira noturna fica na Rua Bras Cubas, número 470, no centro. E as apresentações começam sempre às 5 horas da tarde. Olha, e não é só lá que vai ter animação não, hein? O Papai Noel vai chegar na Praça do Cureta em Arojá no próximo sábado, mas você já pode levar a criançada pra uma atividade bem diferente, com direito a uma praça de alimentação. É o projeto Natal na Praça, e o Fernando Manso tem mais detalhes pra gente. Começou no sábado, dia 10, e vai até o dia 18 de dezembro, o evento Natal na Praça, em Arojá, que fica bem na Praça do Cureta. Aqui, as pessoas vão encontrar barracas de comida, e também muitas atrações musicais. No sábado, dia 17, tem a chegada do Papai Noel a partir das 6 horas da tarde. O evento Natal na Praça começou dia 10, vai até o dia 18, sempre das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite. Os telefones, para mais informações, são o 4652-1348 e 4652-1623. Praça do Coreto, que é a Praça Benedito Ferreira, Fran, Fernando Manso, e o Paraúpa. Bom dia, São Paulo. E o grande significado de Natal, que inspira amor e alegria, não precisa seguir calendário, não. Nas Santas Casas de Suzana, e Mogi das Cruzes, o Natal foi ontem, e não faltou música para animar os pacientes, visitantes e funcionários. Olha que até o Papai Noel também esteve por lá. A apresentação do coral da paróquia Bom Pastor foi organizada pela Pastoral da Saúde para levar um pouco do espírito do Natal a um local onde, na maioria das vezes, as pessoas só vão quando estão com algum problema. Às vezes as pessoas estão desesperançosas, estão tristes. Você sabe que a situação do povo, especialmente do povo mais simples, não é fácil. Então a música é o que sempre motiva as pessoas a acreditar um pouco mais, a ter mais confiança, e esperar que sempre o amanhã, não tem outro jeito, o amanhã tem que ser sempre o melhor. O coral é composto por meninas de 10 a 15 anos. Elas ensaiaram por duas semanas. A gente sente até nos ensaios que a preparação é bem diferente, porque a gente sabe que a gente tem que estar feliz, para levar a felicidade para quem está aqui, no inferno. E o objetivo delas foi alcançado. A Lucilene, por exemplo, veio visitar a mãe que foi internada depois de sofrer um AVC. Quando ela chegou, ficou surpresa com a apresentação. Ajuda muito. Ajuda muito. É muito bonito, né? As meninas cantando ali, as músicas bonitas, né? Emociona, né? Já na Santa Casa de Mojo das Cruzes, foi dia de visita do Papai Noel. Há 25 anos, os voluntários percorrem todos os quartos do hospital e entregam kits simbólicos aos pacientes. É levar um pouquinho de emoção, amor, né? Hoje em dia está faltando muito na sociedade, em todos os lugares. Uma palavra, às vezes, dá conforto, né? Há seis anos, o Hélder assume a função do Papai Noel, trabalho voluntário que emociona os pacientes, e ele também. Isso é gratificante, é uma coisa que não tem nem explicação direito. É emocionante, muito bonito. Emoção que a Dona Luzia não segurou. É que com 82 anos, essa foi a primeira vez que ela viu o Papai Noel assim, de pertinho. A senhora sabia a barbadeira tão grande assim? Não, sabe que eu vejo na televisão, né? Mas é só assim na televisão que eu vejo, eu nunca vi. Nunca cheguei perto do Papai Noel. Isso só mostra que, por maior ou menor que seja a sua atitude, você pode ter certeza que, para alguém, ela faz toda a diferença. Gostou de conhecer o Papai Noel? Gostei muito. Gostei de vocês tudo. Todo mundo me deram alegria para mim, porque meu coração estava precisando. Se você quiser se juntar a esses voluntários, pode ligar para a Santa Casa de Mogi das Cruzes, o telefone lá é o 4728 4700. E também não faltou emoção para quem esteve na Igreja Matriz de Mogi das Cruzes, ontem à noite, e pôde assistir a terceira cantata de Natal. Olha que a igreja ficou lotada, hein? Integrantes de sete corais da cidade se revezavam para cantar embalados pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes. Repetório, músicas natalinas conhecidas no público. e outras mais erudidas são sustentadas pelo queimador Sérgio Bernec. são sustentadas pelo queimador Caramba! A reportagem completa sobre a cantata … A gente fica por aqui, vem aí o Bom Dia Brasil, uma ótima quarta-feira pra você e pra todos nós.